Conseguimos! Conseguimos! Agora me solta, me solta, me solta, me solta, me solta! Mas é você que está me segurando, Tina! Calma! Não precisa estar tão nervosa! Nervosa? Óbvio que não! É que não gosto quando você me abraça porque... Porque você é muito forte! Ah, isso é verdade! Mas eu te machuquei! Desculpa! Não tenho culpa! A liga vai começar e a nossa missão... Onde estão a Silvia e o Davi? Tchau!